Fala Fifeiro! Fala Fifeira! Rede Gamer na área trazendo mais um vídeo para vocês aqui para o nosso canal e no vídeo de hoje novo evento no Fifa e a gente vai trazer para você aqui as novidades o que é que saiu o que é esse novo evento né e para você que não é tão familiarizado assim com os eventos do Fifa como é que funciona a gente vai tá mostrando para vocês o que é que você tem que fazer para estar conseguindo resgatar aí é essas novas premiações vamos dizer assim que você vai estar conquistando com o novo evento do Fifa 21 o Icon Swaps 2 chegou então bora lá para o game bora ver o que é que tem de novidade hoje para gente no joguinho Então tá aqui rapaziada já no ultimate team dentro do Fifa 21 e vamos olhar as novidades que saíram antes da gente falar do evento em si ó já tem uma notícia aqui que é sobre o que estão das cartas disponíveis em DME sobre os ídolos né então tá aqui ó momentos ídolos adicionamos 34 itens de momentos ídolos ao conjunto de jogadores disponíveis em pacotes pelo resto do Fifa 21 ídolos médios não estão mais nos pacotes ou seja quando você tiver abenço abrindo suas premiações a chance de você tá tirando aí algum icon vai ser os icons tá melhor versão né a gente sabe que os icons eles são lançados em três versões o baby o médio e o Prime e agora foi lançado o ídolo momento momento ídolo então nos pacotes vão estar disponíveis os ídolos Prime que aquela melhor versão das três iniciais e 34 momentos ídolos então se você der sorte para dar aquela mitada no seu pacotezinho vai ter algumas versões aí melhor o the best of the best daquela cartinha com essa carta especial que está disponível agora aqui a gente vê o que ele dá de exemplo ó o Cruyff 95 o Ronaldão 97 e o Puskas 95 então são alguns ídolos que vão ter quatro versões com essa versão do momento momento ídolo né então tá aí essa alteração versão foi feita nos pacotes na base de dados do jogo então quando você abrir seu peguezinho lá você vai estar podendo tirar o ídolo Prime ou o ídolo momento beleza mas vamos aqui para o assunto do hoje que é o arco soaps 2 o evento tá iniciando hoje que você pode cumprir desafios aí e tá resgatando são recompensas para dar aquele upgrade no seu eleito então o que é o arco soaps dois né então vamos trazer aqui como é que funciona se você é novo no FIFA se você não participou do arco soaps um então eu vou dar uma explanação aqui para vocês do que é esse evento basicamente é um conjunto de desafios que a EA passa para gente cumprir onde a gente vai estar recebendo algumas cartinhas chamadas de tokens certo e você vai poder trocar esses tokens por uma premiação a sua escolha dependendo do que ela disponibilizar ali que a gente vai estar já olhando o que é que tem disponível para gente então então seriam basicamente esse processo cumprir os desafios receber os tokens e trocar os tokens por premiação e aí a gente vai estar passando aqui para vocês como é que funciona o passo a passo e qual é essa premiação que tá disponível para gente olhar beleza e olha aqui no jogo a gente já vê aqui na parte de notícias a principal do jogo conclua objetivos de token de jogador ganhe em tokens de jogador e resgate-os em dms e estande de token para ganhar ídolos ou pacotes como recompensa de 19 de fevereiro a 26 de março né começando hoje no caso estarão disponíveis 9 tokens de jogador outros novos tokens estarão disponíveis do dia 26 ao dia 7 de março então tá aí ó no total serão 18 tokens assim como foi lá com só um dividido aí em dois momentos né primeiro tem esses nove desafios aí para a gente fazer resgatar esses tokens e posteriormente mais 9 no total de 18 então bora ver primeiro quais são esses desafios vindo aqui em objetivos ó pessoal vamos descer tá aqui o primeiro troca de ídolo uma na ação tá aqui ó aquela cartinha ali ó especial só acho que a gente vai estar chamar de tokens e só elas vão servir para resgatar esses desafios por aí tu só os dois tá então nós temos aqui ó larouja pensa sete partidas em amistoso fute ao vivo uma nação só com jogadores espanhóis no elenco então aqui ó um vai ser um jogadores espanhóis e a outra com jogadores italianos então você vai ter dois tô aqui daqui para ganhar em amistoso fute ao vivo uma nação beleza eu ganhei sete partidas com espanhóis vou ganhar uma carta tem outras sete partidas com italianos vou ganhar outra carta outro todo token né então são dois ó troca de ídolo da série a então aqui já é um conjunto para você tá ganhando o toque ó você vai ter que jogar a mistura do fute ao vivo uma liga com pelo menos oito jogadores primeiro dono da série a seja primeiro dono jogador que você não comprou no mercado de transferência é jogador de desafio jogador das temporadas jogador de dme é o jogador jogador que abriu em pacotes ali no seu time você não pode comprar né você tem que ter oito jogadores primeiro dono então ó são vencer seis um jogador de dar essa daqui é o da série a então tem que ter oito primeiro dono da série a então vou ter que vencer seis jogos fazer dez gols e tá cinco assistências em bola enfiada completando esse conjunto aqui dos desafios eu vou ganhar esse com esse token ali ó que é o prêmio do desafio completo então vai ser mais um eu tenho aqui ó troca de ídolo da série a troca de ídolo da la liga e troca de ídolo da ligue um então são mais três ó todos eles aqui ó a mistura do fute ao vivo uma liga sempre tendo que ter oito jogadores primeiro dono então eu vou cumprir esse primeiro aqui ó usando jogadores da série a depois eu vou cumprir um com os jogadores da la liga e por fim eu vou cumprir aqui com jogadores da ligue um cada um vai me dar um toque são três com os dois iniciais lá 5 né e nós temos aqui troca de ídolo só esses vão ser feitos aqui ó no squad battles vencer seis partidas pelo menos no internacional com 11 jogadores prata dos titulares aí a mesma coisa ó se vencer seis partidas na dificuldade internacional com cartas da champions titular e aqui é CSL que a liga chinesa então vencer seis partidas do squad battles na dificuldade internacional com os 11 titulares da liga chinesa e por fim nós temos aqui um toque disponível para você tá conquistando na wl e são vencer 18 partidas da wl precisa ser só em uma wl não enquanto está disponível aí esse desafio eu acredito que serão duas ou três wl aí você vai tá podendo jogar para você já tá fazendo as 18 vitórias e ganhar esse toque aqui é o primeiro passo vou vir aqui nos objetivos e cumprir esses desafios vou mostrar para vocês aonde né você vai estar cumprindo esses desafios tem um desafio que é na wl então no final de semana você vai estar jogando aqui ó o foot champions e a partir do momento que você completar 18 vitórias no foot champions você vai ganhar aquele torre e existem os desafios do squad battles você vai ter que montar o elenco ali de acordo com o desafio né não são com jogadores da champions um com jogador da liga chinesa e um com jogadores da prata né são os titulares então você vai ter que jogar aqui ó selecionar dificuldade internacional e aí você vai resgatar aqueles tokens cumprindo o desafio aqui no squad battles e por fim nós temos os amistosos vai vir aqui amistoso jogar online e vocês vão ter dois tipos de amistosos o de uma nação você vai lá conferir qual é o pré-requisito para estar cumprindo o desafio e aqui o de uma liga beleza então você já sabe o que é que tem que fazer e aonde tem que fazer e aí você vai resgatar aqueles nove tokens ali e o que é que eu vou fazer com aqueles tokens você vai para os dme desafio de montagem de elenco para substituir né trocar aqueles tokens pela premiação da sua escolha e que premiação é essa a gente vai ver agora o que é que é que tá disponível ó você vai vir aqui na aba inicial ó tem todos ao vivo fundamentos trocas pronto beleza todos esses trocas que estão com esses símbolos brancos aí pessoal então as trocas do icon swaps 2 não só é a premiação que tá disponível para você escolher aí o que é que você quer resgatar então esse número aí ó é o número de toque para cada premiação então bora olha aqui o que é que tá disponível a primeiro com dois tokens você pode resgatar 25 jogadores com classificação 81 ou superior microsoft 1 já tinha saído né algumas opções de icons pacotes de icons e esses pacotes para você você tá resgatando aí também então nós temos aqui ó com três tokens 25 jogadores classificação 82 ou superior com 5 tokens 25 jogadores com classificação 83 ou superior e aqui ó com 7 tokens o primeiro icon básico disponível do icon swaps 2 por deco MC overall 91 beleza então deco custando 7 tokens vamos ver o que é que a gente tem mais ó pacote de ídolo básico custando 8 tokens ou seja juntei 8 cartinhas venho aqui troco por esse desafio e vou ganhar um pacote que vai vir um ídolo básico qualquer aleatório vai na sorte por nove toque só um ídolo médio né e aqui nós temos o Ashley Cole lateral esquerdo número 89 9 tokens ídolo médio ou prime né então ali juntando as duas melhores versões dos ídolos você vai estar resgatando aqui por 10 tokens você pode pegar um desses pacotes lembra pessoal que vocês tem que fazer a conta tá do que vocês querem resgatar sempre lembrando que a foi avisado lá são nove tokens disponíveis agora com mais nove tokens na frente então são no total 18 tokens então por exemplo se eu resgatar aqui o o Ashley Cole por nove eu só vou ter mais nove disponíveis então só vou ter essas premiações aqui ó para trás para estar escolhendo o que é que eu vou querer você pode dividir a forma que você quiser contanto que bata aí matematicamente essas tokens né então aqui para frente o que a gente vai ter mais ó over más meia esquerda overall 91 por 11 tokens pacote de ídolo prime ou seja todas as melhores versões ali das três iniciais qualquer jogador você vai poder tá tirando aqui né fazer aquela velha roleta russa com 12 tokens dos ídolos prime zagueirão blank overall 89 zagueiro interessante aqui ó tem um bom ritmo defesa e físico fortes para o game play do jogo aí tem que ter velocidade né gente então o blank aqui por 13 tokens 13 tokens pacote ídolo prime 91 mais com 14 tokens não seja apenas os prime de 91 para cima de overall não tá disponível daqui emílio bruto dragueiro atacante todo mundo gosta bastante né bem bugado em todos os fibras então 15 tokens só para o desafio dele aqui ó pacote prime ou momentos momentos né que foi o que eles adicionaram agora ou seja aqui com 16 tokens você vai tentar a sorte e vai vir ou a melhor versão versão do ídolo ou essa versão momento aí que foi lançada hoje algum né aleatório pode vir qualquer um e o máximo que a gente vai ter aqui são 17 tokens o roberto momento do bágio 94 que é um momento ídolo prime né a cartinha momento do bágio 94 por 17 tokens essas azuis pessoais não são do Ico Swaps tá é para quem assiste lá na na Twitch os eventos do Fifa e ganha uns tokens diferentes para que já tá resgatar resgatando aqui então tá aqui pessoal Essas são as premiações o que é que mais me chamou a atenção aqui é dos icons que eu vou refletir aqui entre o blank e talvez o Wesley Colo com jogadores que eu acho que para função deles encaixam ali e vão ser úteis por mais tempo que até o Wesley Colo mais que o blank né e provavelmente com as tokens que restarem a gente vai fazer algum pacote aí o pacote do ídolo ou aqueles pacotes iniciais mas enfim tá aí o novo evento do FIFA para você o que é como funciona o que é que você precisa fazer e o que é que tem para você tá resgatando então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado aqui no final do vídeo mostrando aí para vocês as novidades do novo evento que saiu hoje no que metido que foi 21 então explicando para vocês como funciona o evento e se você ficou aí até o final do vídeo para dar entendida aí não quer que saiu nas novidades do nosso Fifinha para dar aquela fortalecida no canal não esquece deixa o seu like faz aí o seu comentário o que é que você achou do evento se empolgou com as premiações ou não o que é que você vai tentar resgatar aí dentro do evento beleza e se você vem acompanhando nosso trabalho se você tá aqui até o final desse vídeo é que você tá curtindo tá gostando do nosso trabalho e para dar aquela fortalecida daquela moral para o canal não esquece se inscreve no canal é muito importante para gente para plataforma reconhecer e divulgar o nosso trabalho e para você que você que tá acompanhando a gente aí sempre que tiver um vídeo novo no canal você vai ser avisado e vai estar lá disponível o aviso para que você vem aqui e acompanhe o vídeo sim que vai estar novo na plataforma beleza então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado aquele abraço fui